Bom, 10 kills a gente já fez, mano. Vamos ver, eu vou pular aqui de novo. Vender a porra. Tá sem dinheiro, tá difícil o negócio. Fala que hoje não. Bom, pessoal, caí num lugarzinho ruim pra loot. Um lugarzinho péssimo. Não consegui arma, só consegui aqui, ó. Peguei a munição aqui, só pra encargo de consciência, mano. Eu vou morrer, por quê? Porque eu peguei loot ruim, lugar com loot ruim. E se a gente acha algum lugar aqui? Ah, uma arma, né, mano? Pelo menos isso, né? Onde o cara correu, mano? Mano, que mancada, velho. Coisa linda. Essa mancada aqui foi linda. Foi a mancada mais épica que eu já fiz no Free Fire. O cara, no mínimo, já tá looteando aqui, ó. O cara, no mínimo, já tá loco. Bom, velho, eu tô sem arma. É uma coisa de pedir pra morrer, mano. Vamo fugir daqui. Tem cara aqui, ó. Lá na frente, ó. Tem cara aqui, ó. Caraca, mano. O bagulho tá... Bom, vamo lá. Deu um up aqui no capacete, no colete. Temos algumas armas aqui. Hum, kit médico, mano. Será que tem algum lootzinho aqui básico? Não. Ai. Bom, pra quem tá encerrando a live aí agora, seja muito bem-vindo à live do Tio Metralha. Muito obrigado pela presença. Tamo junto, é nóis. E bora pro vídeo, bora pra live, bora pra tudo. Ahn, estamos aqui com 4 abates e 4 abates aqui, de tudo quanto é tipo aqui, de jogadores, profissional, noob e Tio Metralha, tá ligado? É assim, que o Tio Metralha é o último, né? É o cacife mais ruim que tem, tá ligado? Eu não gosto de 12. Então, eu vou pegar essa. Boa. Troquei de arma. Pegar isso aqui. Carregador incendi. Pegar uma granadinha. Tô travando, pessoal. Tô travando a live aí pra vocês. Deixa aí, cara. Por favor. Só dá uma comentada. Fala no metralha. Tá travando a tua live. Já ajuda o streamer, tá ligado? O stripper, tá? Ajuda o stripper a fazer os bagulho aí. Então, o stripper precisa de saber, né, mano? É, mano, aí sim, hein? Bom, pessoal, acho que aqui já não tem mais nada pra gente fazer. O drone foi ativado. O drone vai vir louco babando atrás do tio. Ah, mano, isso é louco, velho. Ah, mano. Opa. Jogaram o bagulho. Mano, o pessoal pega carrinho, né, mano? Eu não gosto de pegar carrinho, tá ligado? Eu gosto de ir mais nas artimanhas do Paranaui aqui. Tem mais loot aqui. Olha eu arriscando, mano. Olha eu arriscando. Ficando do lado, mas do lado mesmo. Mano, não vou trocar de colete, porque o meu colete tá bom. Vamos ver aqui como é que tá a situação. O pessoal da live aí que tá entrando aí. Não, não vou trocar, porque é o mesmo equipamento que eu estou. Bom, tô andando aqui por esse lugar aqui, porque esse lugar aqui foi um lugarzinho muito... Nossa, mano, que... Que isso, cara? Tá unhado nisso aqui? Isso é louco. O que é que tá? Nós temos ali, temos alguns kits ali. Se eu achar uma pistolinha, mano, eu vou trocar. Puxa. Dito e feito. Ah, não, mano. Peguei a panela, né, mano? Panela... Ah, aí sim, capa 3, mano. Capa 3 é muito bom, mano. Capa 3 ajuda a gente tanto na defesa quanto no ataque. Olha só, o metralha fala bonito, hein, mano. Xabá, aí, Xabá. Qual é que é? Xabá. E aí, Xabá. Mano, não sei se vocês não gostam de ficar na live do time metralha, mano. Vocês entram e saem, entram e saem, entram e saem. Não, eu entro e saio, porque a live é uma merda, tá ligado? Por isso que eu entro e saio, entro e saio. Deixa eu ver só um negocinho aqui no mapa. Nós estamos safe. Bom, não sei se vai ter neguinho lá em cima, lá pegando aquele drop ali, mano. Tem mais um drop caindo lá na frente, ó, tá vendo? Então, quer dizer, automaticamente o jogo tá obrigando a gente a ir pra lá, mano. Então, vamos ver qual é que é, vamos ver. Tentar fazer alguma coisa, tentar matar alguém. Nossa, mano, matei 4, tem 19 vivos. Pessoal tudo andando, pra lá e pra cá. Parece um bando de moças. E eu vou morrer rápido, mano. Se ninguém pegar carro, mano, eu sou muito ruim pra carro. Eu não sei nem como é que eu faço pra tá, vamos dizer assim, pegando o carro, tá ligado? Granadinha na mão. Ae, boa. Eu nem sei, mano, se tem alguma coisa interessante aqui. Vamos ver aqui. A munição. Ah, mano, tem tudo que eu... Alguém já pegou isso aqui, mano. Alguém já pegou, eu loot. Eu loot. Loot que tinha ali, mano, é tudo loot suave, tá ligado? Quando andando pra lá e pra cá, eu não acho ninguém, mano. E quando achar, eu vou morrer. É assim que funciona. Bom, pessoal, pra quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube que se chama MetralgamerX. Onde, basicamente, a gente tenta trazer o melhor... Olha! Que isso, mano? Não faz assim não, tio. Não quero nem trocar de arma, mano, porque eu não sei. Parece que vai vir neguinho aqui, mano. Eu não sei, eu não entendo. Vou ver se tem alguma coisa boa aqui. O cara tem bala pra caramba aqui, hein, mano. Opa! Muito me interessa, já tenho. Opa! Boa! Já era. Vou sair daqui. Vamos com 230 tiros. 260. Certo na área. Certo na área, mano. Perdão, é coisa rara. É, mano. Isso é louco, hein? Uh! Que isso, filho? Já começamos a nossa área de abates, hein, mano? Estou lotado, mano. E aqui... Tô louco, mano. Estou louco, mano. Mano, você é louco, velho. Onde que estão esses malucos? É, fácil, né? É, fácil, né? Todo mundo quer pegar eu agora, mano? É, assim? Caraca, velho. Paciência, hein, mano. O louco, dois contra um, não, fi. De perto, eu detono esse cara, ó. Nossa, todo mundo contra mim, mano. Todo mundo contra mim, mano. Ah! Caraca! Caraca! Cadê o resto, mano? Facinho, né, mano? Ele vai vir, mano? Eu vou usar o life. Caraca! Já era, filho. Não vem babando, não. Toma! Toma! Toma, mano! Não vem babando, não, mano. Não vem babando, não, tio. Você é louco, velho! Você é louco! Você é louco, mano! Que isso! Mano! Essa daí vai pro YouTube, mano. Bom, tamo junto aí. Vou tá finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quando bagulho todo mundo contra mim, mano. Que isso, velho. Com a arma também que eu peguei, mano. Puta! Aquela arma ali é top, mano. Vou começar a usar só ela pra tá fazendo isso daí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, heróis. Valeu, metagama, com mais uma live pra vocês. E fui! Tchau, 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 tchau.